Ueba! Olha aí um novo vídeo saindo, galera! Assinem o canal e recebam atualizações gratuitas diariamente. Namaste! Tá gravando? Sim! Então, hoje, nossa sessão é sobre Gandanta, que é um filme que eu tava devendo. Neste momento, nós temos os três pontos de Gandanta ativos. O primeiro ponto de Gandanta é esse, entre Nesharashi e Minarashi, que é a área sideral e peixe sideral. O segundo ponto de Gandanta é entre Karikarashi e Sinharashi, câncer sideral e leão sideral. O terceiro ponto de Gandanta é entre Vrushika e Danurashi, escorpião sideral e sagitário sideral. Então, nesse gráfico, tudo que é vermelho está expresso com Agnitátua, dos raxes, ares, leão e sagitário sideral. Tudo que está em preto representa os raxes siderais do elemento terra, preto V, touro, virgem e capricórnio. Tudo que está em verde representa os raxes de vaio, siderais, gêmeos, libra e aquário. E tudo que está em azul representa os raxes de jalágua, câncer, escorpião e peixes. Então, a gente divide o zodíaco em três grandes zonas. A zona de criação da matéria, uma forma de energia, que é o setor radius, que isso forma o primeiro pariaia, que são os quatro primeiros signos e as nove primeiras nakshatras, que formam o setor de ontogênese, cosmogênese da coisa. Depois, a gente tem o segundo pariaia, o segundo terço, que é o setor mais denso, o setor mais material, que vai desde leão sideral a escorpião sideral. E depois, a gente tem o nível de aperfeiçoamento da consciência, saindo da matéria, que é o que a gente vai ver daqui a pouco no escorpião, e indo para o processo de divinização da experiência, que é a área relacionada à sátua, que vai de danurashi, aminurashi, sagitário, a peixe sideral. Então, esses três pontos, que fazem com que haja um encontro dos elementos de água e fogo, são momentos onde o processo de energia meio que entra em ebulição, como quando você pega a água para ferver, e aquilo começa a chacoalhar, esquentar, e entrar num processo intenso de transformação. Então, o ponto de Gandanta, eles representam nós, kármicos, extremamente intensos, por dois motivos. Porque um, eles representam o encontro de elementos de água e fogo, e outro, porque eles representam zonas de transição entre o aspecto de uma guna para outra guna. Então, a gente, no elemento, a gente vai ver qual é a diferença entre o Gandanta de peixes para Ares, que é a transição de sátua para ládias, qual é o elemento de câncer para leão, que é a transição de ládias para tamas, qual é a diferença do Gandanta de escorpião para sagitário, que é a transição de tamas para sátua. Porém, aqui eu vou só acertar, que existem outros pontos de Gandanta também, que são os pontos de Gandanta entre os rashes de terra, Pritvi e Vaio. Só que isso é um tema, digamos assim, menos caótico, e a gente não precisa entrar muito em questão em relação a isso. Por que eu decidi fazer o vídeo de hoje, hoje, e especificamente hoje, agora? Porque nesse momento, nós temos os três Gandantas ativos. A gente tem a lua em Ashwini, que está mais ou menos por aqui, Chandra. A gente tem Rahu por aqui, nesse Gandanta, e a gente tem a Shani aqui, nesse Gandanta. Então, a gente está, neste exato momento, coisa que vai acontecer não tão em breve, com os três Gandantas ativos por diferentes astros, e aqui vale uma explicação sobre cada um desses aspectos. Então, o Gandanta, de Dano, de Pristica para Dano, é o pior deles, em um certo sentido, que é a transição da energia num nível mais denso da matéria, num nível de Tamas, para um nível onde há uma percepção de que o divino existe e que ele deve ser buscado, que é justamente o mergulho de escorpião sideral. A busca de uma resposta, se infundar lá no lodo, no máximo de Tamas, que um sistema pode chegar, em um certo sentido, e isso levar para o despertar espiritual, que é o processo de Danurashi. Aí, por exemplo, a gente está agora com o nosso querido, Shani, digamos assim, massacrando geral, num processo que ele, no início do ano de 2017, passou para Sagitário, aí ficou estacionário, voltou lá para o meio do ano, aí agora a gente está em novembro, ele acabou de cruzar mais ou menos essa barreira e está indo ficar mais dois anos e meio aqui em Danurashi. As características de Shani, de perseverança, de busca de um maior processo de humildade, um maior processo de serviço, etc., e tal, encontram essas águas turbulentas e turvas e fazem com que todo o processo das pessoas, atenção nessa parte, que estão em busca de um caminho espiritual, finalmente consigam enxergar um propósito maior. Depois de um ano, brigando aqui, mais ou menos dois anos e meio, lutando ali dentro de Vrishika, Saturno agora finalmente consegue enxergar um propósito para onde seguir. Se, por exemplo, fosse Júpiter, ele estaria já com uma vontade de se mudar de país e ir para a Índia e ficar numa rastra lá. Mas como é Saturno, ele já sofreu muito desse período que ele ficou nesse processo turbulento de busca de uma resposta, e agora ele, com essa resposta, vai trabalhar os próximos dois anos e meio adiante aí pela frente. Bom, aí cada um dos Grahas teria uma conotação diferente nesse ponto de Gandanta. E aí a gente vai falar agora de Raho. Eu estou devendo um filme, um vídeo de Raho e Keto, entrando em Karika e Makara. Ó, Raho se manifestando. Ah! Bom, então Raho entrando em Karika Arash. Eu sei, Raho, tamo aí, fica junto. Então, qual que é esse Gandanta de Karika para Simpa? Aqui, o processo de, digamos assim, liberdade da consciência na forma de energia está se restringindo dentro de um ambiente muito apertado, chamado matéria, e ela está surtando por conta da perda, digamos assim, dessa vivência mais, digamos assim, livre, leve e solta. Só que todos os Grahas, fora Raho e Keto, vão tender primeiro a passar o Gandanta em sentido crescente, de água para fogo. Raho e Keto vão ser os únicos que vão passar pelo Gandanta no sentido inverso, de trazer o fogo para a água. Isso faz como que se a água começasse, digamos assim, ficar debaixo de um lança-chamas. No geral, esse processo de Gandanta é feito da água sendo jogada em cima do fogo e uma certa perda de vontade em relação ao que você estava buscando, como a água apagando o propósito, o agne da pessoa. No caso do Raho e do Keto, eles chegam causando, jogando fogo na água e fervendo as situações. Então, o que é Simra? É o processo de individuação. O que é Karka? É o processo de vivência das emoções, muito sinteticamente. Então, por exemplo, quando o Raho está entrando em Karka, ele está fazendo com que o processo de individuação se torne uma nova obsessão, que é o processo de mergulho, de vivência obsessiva absoluta do seu processo emocional. Se, por exemplo, fosse o Keto, seria o inverso. Seria de que você estaria desapegando do seu processo de... Finalmente se desapegando do seu processo de busca do seu ser, do seu eu, da sua, digamos, essência, do seu fundamento, etc. E começar a se entrar no processo de solução das suas emoções. Então, o Raho leva você a mergulhar profundamente naquele Erase. Keto leva você a buscar dissolver você daquele Erase. Por exemplo, agora o Keto está em Makara e isso está gerando um monte de pessoas entrando num processo de dissolução de carreira profissional, um monte de coisa nesse sentido. Então, esse segundo Gandanta, ele é um pouco menos problemático do que o Gandanta de Escorpião para Sagittário. Porque ele, no geral, não envolve questões tão drásticas na vida da pessoa, que é meio que largar toda a vida material para ir em busca da vida espiritual. Aqui é, em algum grau, conciliar a necessidade de liberdade com a necessidade de, digamos assim, vida mais pragmática. O Gandanta, que é a Lua, está agora aqui em Ashuini. Hoje é a Lua cheia. Estamos oficialmente no mês de Ashuini, porque no calendário verde, o mês é dado pela Lua cheia, o calendário lunar. Então, esse Gandanta representa o encontro do Pariaia de Sátua com o Pariaia de Irádias, ou seja, onde a energia está muito espiritualista, mas ela precisa voltar a ter um mergulho na matéria. E esse processo, digamos assim, da dissolução completa do peixe, para de novo um Big Bang de áreas, para de novo voltar a todo o processo cosmogônico, faz com que hoje, a mente das pessoas, estejam mais propostas a buscar um novo ideal dentro de uma vida material. Se ela estava muito tempo meditando, se ela estava muito tempo afastada, se ela estava muito tempo numa vida reclusa e sem, digamos assim, uma implicação prática na vida das pessoas, agora a Lua está forjando essa necessidade de ir mais adiante com um impacto, pelo menos no nível energético na vida das pessoas. Tudo bem que o, como é que se diz, a transição, o Gochara, o trânsito do Chandra é muito rápido, amanhã já vai estar em Barani, mas aqui, por enquanto, a gente está com essas três aqui ativas e, principalmente, essa relação direta de Mina para Meisha faz com que as pessoas tenham uma necessidade de voltar ao mundo. E, muitas vezes, por exemplo, se uma pessoa tem um quieto aqui, no mapa natal, isso vai ter uma grande dificuldade da pessoa entender que ela tem que voltar para o mundo, mas, mesmo assim, ela, de alguma forma, está sendo empurrada para ali. Se for um rarro, aí o negócio fica mais complexo, porque rarro em peixes, no geral, ou dá um meditante 100%, ou dá um porra louca, aí o negócio fica um pouco mais grave. Mas, basicamente, essa transição vai fazer essa necessidade de buscar, de novo, no mundo material sentido. Aí, como isso vai se manifestar, vai dependendo de qual graha que está ali. No transição do Gandanta de Carca para Sinha, novamente, o propósito é fazer com que a vida saia de um nível energético e tenha uma implicação palpável no nível denso material. No do Gandanta de Escorpião, para Sagittário, tenha o impacto de abrir mão da densidade material em prol de um serviço, de uma busca espiritual. Sendo que, a araba e queto vão ter esse movimento ao contrário. Isso vai, digamos assim, causar uma coisa antinatural na vida das pessoas, que, teoricamente, a vida segue nesse círculo do caminho do Sol. E astros, assim, significativamente, aqui tem um trânsito maior, como, por exemplo, Marte, Júpiter e Guru, Marte, Júpiter e Saturno. Esses processos de ida e volta, muitas vezes, vão ficar em cima dessas regiões de Gandanta. Isso acontece muito forte com o Saturno, quando ele fica praticamente um ano nesse processo de passar em cima de um Gandanta. O do Júpiter já não é tão grave, do Marte menos ainda. Mas o do Rahu e do Queto também duram bastante. Então, essa configuração que a gente está aqui hoje, ela é ideal para falar sobre essa energética, porque a gente tem tanto o Saturno em um Gandanta, quanto a gente tem o Rahu, o Queto em outro. E aqui poderia ter, eventualmente, o Júpiter ou o Marte, mas isso já é suficiente para a gente ter uma boa noção sobre esses três pontos fundamentais, os menores entre os signos de Terra e Vento. Já não são tão necessários de falar agora. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tomara que vocês tenham tido algum grau de esclarecimento sobre os pontos de Gandanta e aguardo vocês no próximo vídeo. Namastê! Deseja marcar seu atendimento? namastê.thiago.gmail.com Namastê! E aí